É, e o Ituano tem que se recuperar, tem que se preocupar mesmo, já que o Corinthians pode ter um reforço de peso para a partida de hoje. Depois de quase uma década no futebol português, o atacante Liedson quer reviver os bons momentos no Corinthians. E ele tem pressa de reencontrar os torcedores. Liedson chegou, vestiu a camisa e no que depender da sua vontade, já fica à disposição do técnico Tite para o jogo de hoje à noite contra o Ituano. Fui contratado para isso, para trabalhar, para jogar. Estou bem fisicamente, já fiz os exames, está tudo bem. Estava no meio da temporada lá, então não haveria por que esperar mais, se está tudo bem, está a documentação em dia. Então estou à disposição do treinador porque ele precisar de mim. E o novo reforço está com moral com o técnico Tite. Está bem, está com condições normais e é identificado com o Corinthians pela sua história. Eu lembro de tudo, lembro dos jogos, lembro de sermos campeão paulista em São Paulo. Lembro da torcida que maravilhosa, que nos apoiou bastante nesse campeonato. Liedson já não é mais aquele jovem da primeira passagem pelo Corinthians em 2003. Depois de oito anos no futebol de Portugal, ele voltou mais maduro. E com vontade de mostrar que a sua velocidade e faro de gol não mudaram em nada. Está rápido ainda estou, né? Agora, talento, acho que eu deixo para vocês analisarem. Eu estou com o pensamento de ajudar, estou aqui para trabalhar. O pensamento é esse, ajudar a equipe. Tive esse contato com o grupo pela primeira vez, um grupo fantástico, um grupo vencedor. Ídolo que é ídolo não foge das responsabilidades. Liedson chegou num momento conturbado. A cobrança vai ser sempre grande. Eu sei como é o Corinthians, não é a primeira vez que estou aqui. Mas nada como a vitória do último domingo em cima do Palmeiras. O jogo de domingo foi maravilhoso, ganhamos, é o que interessa. E é isso aí, o grupo vencedor faz isso, nas dificuldades que você vê os homens de verdade. O tempo que estava fechado no Corinthians, agora já tem uma abertura de céu azul.